Esperando ela chegar pra poder abrir aqui, gente, eu poder fazer xixi, eu tô mega apertada, gente, meu bucho cheio Ih, falei alta berça Quem fez o bolo foi minha mãe, olha que lindo Ela fez esses copinhos aqui, ó, de chocolate com disquete em cima, rosa Olha os brigadeiros gourmet aqui, ó, dentro dessa forminha de flor, aqui meio dourada Eu falei, mãe, eu quero brigadeiro, porque eu adoro brigadeiro E ela fez um brigadeirão e colocou aqui, ó, nessa forminha Gente, esses brownies são tudo! Ó, o contato da minha mãe, vou colocar aí embaixo, ela trabalha com eventos, com buffet Só vocês seguirem ela na rede social Cara, que correria, gente, que correria, meu Deus, ó, tô indo lá fazer o cabelo, tô aqui com a Lari, ó E tô indo lá fazer o cabelo Ui, ui, ui Depois eu ainda tenho um evento, cara, na inauguração de uma loja Também vou mostrar pra vocês um pouquinho do que vai rolar lá Depois eu volto pra casa Espero dar a hora pra me arrumar e ir pro barril Meu almoço não dá, tô dentro de si, eu tenho que comer Então o que deu foi isso aqui Ainda tem meu hambúrguer e minhas coisas ali, ó Tá bom aí, Lari, ela também tá dentro da sala Eu tô fitness Fitness Tô uma luta pra comer E aí, gente, ficou assim, ó, super sedoso Eu fiz tratamento de coco Aqui, ó, com a Rosa E agora partiu se arrumar pro evento, gente Corre, Lari Gente, tô muito atrasada Corre, Larissa Meu Deus do céu, gente, eu tô atrasada pro evento Tudo deu errado, gente, tudo deu errado A roupa que eu ia usar no meu evento não ficou legal No meu evento não No meu aniversário não ficou legal Eu tive que ir pro centro de Caxias comprar outra roupa Mãe! Mãe! Tô ainda com esse cabelo aqui, com esse pinújo Ai, Jesus Tô atrasada, gente Atrasada Muito Ai, botar meu celular pra carregar, hein Deu tudo errado, gente Tive que comprar uma nova roupa Acho que tem um dia Ai, gente, eu tô um pouco na bad, mas Vai ficar tranquilo Vai ficar tranquilo Corre, olha, cara Vou ter que maquiar aqui rapidinho Depois eu mostro pra vocês Tchau, tchau Desvaga o desgraço Essa maquiagem, gente Eu acho que eu fiz ela Quantos minutos, Larissa? Menos de 5 minutos, gente Olha Deus é mais, hein Vamos que vamos aí, ó Mó barrigão Vamos lá Partiu Tô aqui, ó Na boutique 025 Filmo sim, olha lá, ó Vai pro YouTube Filmo sim Tô aqui, ó Com esse macafãozinho aqui da loja O que é que foi, Larissa? Estamos aqui na porta da minha casa Sem chave Acabamos de chegar do evento E aí a gente veio descansar um pouquinho, né Pra poder se maquiar de novo Que eu vou tirar essa make Vou botar outra make Outra roupa Pra poder curtir meu nível, né Jogadas no chão Minha bateria tá acabando Tô esperando minha mãe chegar Porque ela saiu com a chave da minha casa Esperando ela chegar Pra poder abrir aqui, gente Eu poder fazer xixi Eu tô mega apertada Diante do meu bucho Cheio Desisti de ficar lá na porta de casa Olha só o vento como é que tá Tô indo na casa de um amigo Que mora aqui no mesmo prédio que eu Pra eu poder fazer xixi Que eu não tô mais aguentando Minha bexiga vai estourar Tô indo lá Fazer xixi Tá vendo como é que é, né Mas eu tô feliz Tô bem Tô com saúde Graças a Deus Entendeu? Tenho amigos que gostam de mim Cuidado aí, ó Tá tudo molhado aqui na escada Minha família maravilhosa Tamo junto Eu ainda tô catrevosa, gente Eu não sei nem se existe essa palavra Mas eu ainda tô assim Bem ruim Entendeu? Tô aqui bem ruim Da que minha amiga está maquiando Gente, olha Minhas primas ali, ó Maravilhosas Só no brilho Gente, tô pronta Make feita pela minha amiga Bruna Ramos Ó, o contato dela tá aqui embaixo No bloco de informações Look Macacãozinho Não reparem a bagunça Gente, ó o meu quarto Como é que ficou Todo bagunçado Mas é isso aí, ó Continuem aí comigo Pra ver Né, o que vai rolar aí Daqui a pouco Né, o que vai rolar aí 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 Ai, gente Cheguei em casa Já até tirei meu cílio Alguma dor Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho aí De acompanhar o meu dia Né, de ter acompanhado aí Um pouquinho do meu aniversário também Se inscreve no canal Dá um like aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, viu Beijinho